Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, hoje é uma terça-feira e resolvi gravar um vlogzinho para colocar aqui no canal. Já percebi que muita gente gosta de videozinho de vlog aqui na loja. As pessoas estão sempre pedindo, sempre comentando. Então, estava sem nada aqui para fazer. O movimento está bem paradão. Passou o dia das crianças, já está bem tranquilão. Então, esse final de semana foi bem agitado, graças a Deus, por conta do dia das crianças. Então, hoje é uma terça-feira, está bem tranquilo. Eu vou mostrar aqui a frente da loja para vocês, porque teve um inscrito que pediu para me mostrar. Eu já mostrei diversas vezes, mas como está sempre chegando gente aqui e as pessoas acabam não vendo os vídeos antigos, elas pedem para mostrar. Então, eu vou mostrar aqui a frente da loja como que é. Eu moro aqui em cima, para quem não sabe, eu me mudei para cá esse ano. Então, tem alguns meses que eu estou morando aqui em cima. Eu vou mostrar para vocês assim. Tour da loja eu não vou fazer agora, porque eu falei, gente, que eu ainda tenho muita coisa para ajeitar aqui na loja, para organizar. Eu estou organizando aos pouquinhos. Já fiz mais algumas coisinhas, né? A gente está fazendo aqui. Para o final do ano, vai ter bastante coisa, bastante novidade para mostrar para vocês, né? Em relação às mudanças, tá? Mas eu não vou fazer o tour agora. Eu vou deixar para fazer quando eu fizer mais alguma coisa, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho assim, de leve, por cima, né? Então, gente, para quem perguntou, para quem pediu para mostrar aqui a frente da loja, gente, está aqui, ali está a minha garagem. Aqui é a loja aqui embaixo. São esses três pontos comerciais aqui, que nós abrimos os três. Antigamente eram somente os dois, né? E eu moro aqui em cima, gente. Já tem alguns meses que eu estou morando aqui em cima. E eu estou amando morar aqui, né? Então, tem um flagrante ali, um lixinho ali no chão, que a gente acabou de colocar. Que o carro do lixo vai passar hoje, né? Então, para quem pedir para ver a frente aí, gente, ó. A gente mora aqui, tá? Aqui é a loja aqui embaixo. E deixa eu mostrar como é que está aqui, ó. Coloquei bermuda, porque está bastante quente aqui. Está um solzão, fazendo calorzão. Então, eu coloquei shortinhos aqui nos manequins de homens, né? Aqui eu deixo sempre alguns manequinszinhos aqui na frente. Estou sem bolsa. Eu penduro bolsas aqui também. Bastante bolsinha. Eu modelei aquelas bolsas de pano, né? Tem um expositor aqui, ó. Sim, as bolsas de pano acabaram, né? Estou sem nenhuma. Expositor de bonés. Aqui estão os meus manequins, né? Aqueles mais simpleszinhos, ó. Coloquei aqui jeans neles, tá? Aqui estão os meus... Os dois cabeças de ovo, né? Que eu comprei, que eu fiz o vídeo e mostrei para vocês. Aqui eu falei para vocês, né? Que vai ter novidade em breve aqui. Vou tirar essa grade aqui. Aliás, eu não vou tirar a grade, né? Vou abrir, vou colocar uma porta de vidro. Mas em breve, né, gente? Depois eu compartilho mais isso com vocês, né? Então, aqui na frente, para quem não viu ainda, para quem chegou agora há pouco, pediu para ver. Então, aqui na frente é assim. É bem simples, tá? O que está faltando aqui mesmo é somente as bolsas. Eu penduro bastante bolsas aqui. Estou com esses chapéus aqui, ó. Esses chapéus aqui, né? Mas aquele lado ali também, ó. Aqui tudo eu penduro o bolso. Fica bem cheio, tá? Mas aí eu estou sem, né? Sandália. Estou com pouquíssimas sandálias, ó. Até pediram para me mostrar as sandálias. Eu vou fazer um videozinho quando eu fizer compras de sandália, gente. Porque está bem desfalcado também, ó. Está faltando muita sandália, né? Fica bem aqui na frente, né? Então, gente, não vai ser um tourzinho. É só mostrando por alto mesmo, ó. Para quem chegou aí... É... E pediu para ver, né? Aqui o segundo lado, ó. Coloquei essa... Então, coloquei essas peças em jeans aqui, ó. Desse lado, tá? Mas não vão ficar aí, está aí só por hora. Porque esse ladinho aqui vai ser somente roupas de homem, né? Nessa primeira arara aqui já tem... Coloquei aqueles dois manequins ali também. Acho que eu não mostrei para vocês não, né? Comprei esses dois aqui, ó. Eu vou colocar mais dois, vai ficar quatro aqui. Aqui eu vou colocar de bermudas. É... Manequins de bermudas, tá? Então, esse ladinho aqui vai ser somente masculino. É... Camisa... Mas vai ser mais camisas aqui. Aqui bermudas, bermudas ali, ó. E... Meu esposo fez aquela arara ali, gente, ó. Ele quem fez. Essa daqui, ó. Essa arara aqui. Eu pedi para ele fazer e... Meu esposo, ele gosta de mexer com muita coisa. Ele é muito eficiente. Então, ele fez aquela arara ali. Eu coloquei aquelas pecinhas ali. E esse balcão aqui não vai ficar aqui. Eu estou... Estou vendo um outro balcão para esse lado aqui. Esse aqui também vai sair daqui, gente. A gente... Nossa, é muita coisinha, né? Eu falei para vocês. Muita coisa para se fazer. Muita coisa para se organizar. É... Mas aos pouquinhos a gente chega lá, né? Então, aqui está assim ainda, ó. Aqueles manequins aqui é para pendurar lá fora. Os biquínis eu coloquei aqui por enquanto. O pessoal está procurando muito biquíni ultimamente, né? Então, aqui está o ladinho, ó. Que a gente abriu. Deixa a cadeira tirar daqui. A gente tem uns projetos para aqui, ó. Essa paredinha aqui. Meu esposo está pensando em fazer uma coisinha aqui. Uma estantezinha com vidro e ferro. Aqui também ele está pensando. Enfim, né? Aqui é o painel de brinquedo que ficou... Que eu mostrei para vocês em outro vídeo, né? Eu dei uma espalhada aqui, gente. Porque estava bem... É... Estava bem desfalcado ele, né? Como está ainda, ó. Mas... Eu espalhei os brinquedinhos para ficar mais cheinho, né? Só vou viajar outra semana. É quando vai chegar o brinquedo. Então, está assim ainda, tá? Aqui os cosméticos, né? Que eu mostrei para vocês. Falei para vocês. Ali está a estantezinha. Ali estão os alumínios. Falta fazer compra também de alumínio. E está assim. Para quem não viu a loja aí. Para quem está chegando agora e está sempre perguntando. Sempre pedindo para fazer tour, né? A gente está assim, ó. Ah, gente. Tem essa outra arara aqui que também foi meu amado quem fez, ó. Essa arara aqui foi ele que fez também, né? Foi para colocar vestidos longos, ó. Então, está aí. Aqui estão os meus dois manequins. Estou mostrando aqui de dentro agora, né? É. Ali está a minha irmã varrendo, gente, ó. A minha mana. Minha mana caçula. Ela está me ajudando aqui também. Ela já trabalhou comigo há um tempo atrás, né? Então, ela... Estava trabalhando e ficou desempregada. Eu pedi para... Chamei ela para vir me ajudar aqui, né? Aqui estão os shorts jeans também. Que futuramente também não vou deixar aqui. E está assim, gente, ó. Lá a última loja. Aqui a segunda. Aqui a terceira. Minha outra irmã não pôde vir hoje. A gente sempre tem três pessoas aqui na loja para quem pergunta também, tá? Então, gente. Tive que dar uma pausazinha aqui. Como eu estava falando para vocês, né? Minha irmã, ela voltou a trabalhar comigo. Minha irmã caçula. E para quem me pergunta aí se eu trabalho sozinha aqui. Se eu costumo ficar só. Não, tá, gente? Porque que são três pontos, né? Eu já mostrei para vocês. E elas são um pouquinho divididas. A loja. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tem essa partezinha aqui, ó. Essa parede aqui que divide, né? Então, é complicado. Não tem como ficar uma pessoa sozinha. Porque se eu estou aqui no caixa e entra uma pessoa, vai para o lado de lá. Não tem como, né? Ficar só porque tem que ter alguém para atender lá. Então, no mínimo, sempre fica três pessoas aqui, né? A minha outra irmã... Eu tenho duas irmãs que trabalham comigo, né? A minha outra irmã não pode vir hoje porque ela teve que resolver uns problemas. Os problemas dela. Problema pessoal, né? Enfim, ela não pode vir, mas sempre fica no mínimo três pessoas aqui. Eu estou com a minha irmã aqui porque está bem tranquilo o movimento, né? Passou o dia das crianças. Hoje está bem paradão. Mas meu esposo sempre fica aqui com a gente também. Ele deu uma saidinha agora, mas daqui a pouco ele está chegando, né? Então, enfim, a gente sempre tem que ter no mínimo, no mínimo, pelo menos duas pessoas que tem que estar aqui na loja, né? Não dá para ficar sozinha. A gente trabalha com recarga também. Já falei isso para vocês em outro vídeo, né? E começo de mês, assim, muita gente colocando recarga, né? Então, tem que ter uma pessoa para ficar aqui no caixa sempre atendendo e outra pessoa para atender lá dentro, né? Enfim. Bom, então é isso, gente. Não vai ser um vlog, na verdade. Falei para vocês que ia fazer um vlogzinho, mas é mais um videozinho mesmo para mostrar aí para quem está chegando. Graças a Deus, todos os dias chegam pessoas aqui no canal, pessoas inscritas, novos, querendo conhecer a loja, querendo saber como que é o nosso dia a dia, né? Então, eu vou tentar estar gravando para vocês aí mais rotina da loja, porque eu sei que é um vídeo que as pessoas gostam, né? As pessoas pedem bastante, então é isso, tá? A gente está com bastante coisinha, bastante mudanças aqui para fazer aqui na loja ao longo do tempo. A gente vai fazendo e vai compartilhando com vocês, tá? Então, por hoje é só, tá? O vídeo vai ficar por aqui. Não vou gravar mais. E até... é isso. Enfim, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixem um like, um beijão e até o próximo vídeo.